O mato que é a Seguridade Social, onde fica a assistência, a previdência e saúde, não é deficitário. O superávit do último ano foi de R$ 54 bilhões. Dívida que a União poderia comprar, apertar, acelerar e poderia receber, nós temos em torno de R$ 1,5 trilhão. E-mail, dados, auditores fiscais e analistas do país. Só de contrabando, nós perdemos em torno de R$ 100 bilhões por ano. Recentemente, foi recentemente, eu fui pobre, nós abrimos de 20% da contribuição do empregador sobre a folha, que trouxe um prejuízo de R$ 70 bilhões, eu já dizia na época. Ou mantém os 20% ou tem que ser R$ 4,5 sobre o faturamento, não meu vírus. E por isso, claro, que o superávit, que era muito maior, começou a diminuir. Mas se o caminho for que todos voltem a pagar, o agronegócio pague, e os empregadores da agrourbana também paguem, o que não pode é jogar a conta para os trabalhadores. Você acha que o melhor caminho é taxar o agronegócio? Olha, eu sempre digo que começar a tributar, 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 fica aquela velha história nesse país. Quem paga, paga muito, e o que frauda, o que sonega, o que desvia, não paga nada. Por isso que nós temos dívidas que ultrapassam a R$ 1 bilhão de reais. Em vez de taxar o agronegócio, qual seria o outro caminho? Seria arrecadar. Deem aos auditores fiscais, os analistas, conforme o documento que eu tenho mostrado, que eu tenho viajado em todo o país, tem os 27 estados fazendo esse debate, deem mais estrutura para os auditores, que eles conseguem garantir, no mínimo, uma arrecadação anual de R$ 500 bilhões. R$ 500 bilhões.